HB20 1718 1.6 mil, bonito hein, pneus, ele virou a rodinha pra mim e eu tô vendo aqui ó, os pneus são bonitinhos, tá bonito, tá bonita. É automático mesmo esse carro ou não? Não, é automático? Automático sim, mas ele tem uma pegada aqui ó, na porta meus amigos, então vamos ver direito aqui ó, tem uma pegada, vai ter que fazer uma funilaria legal aqui ó, na porta e na porta traseira né. Vamos lá, 40.500 eu tenho oferta por enquanto, é Sando Nervandando meu amigo, 41 eu tenho, 41 mil reais por enquanto a oferta, 41 de quem é Henrique? É o WF Wagner de São Paulo. Alô? Wagner. 41.500 é de KET Minas Gerais por enquanto, quem dá mais? 41.500 eu tenho, quem dá mais? E você viu o banco desse carro ou não? Vi. É marrom meu, é bonito hein, o contraste com o branco hein, lindo, lindo, lindo. É bonito, bonito. Ô Arlindo, esse Arlindo eu vou te falar viu meu, 42 mil reais eu tenho oferta por enquanto, quem dá mais? 42 eu tenho oferta por enquanto, quem dá mais 42 no HB20? É 1.6 meu amigo, 17.8 eu tenho, 43 mil reais eu tenho, quem dá mais 43 mil, 43.500 oferta. Pessoal, ô Marcelo, é Batman Rob, agora é Patati Patatá, mata a gente de rir meu Deus. Patati Patatá. Ai, 43.500 patati Patatá. Tiozinho e feiticeiro. O que que nós temos que fazer por você hoje hein, meu amigo? É Santander, 43 mil reais oferta, é o lote número 36, HB20, 17.8 patati Patatá. 44 mil reais eu tenho, quem dá mais? 44 mil reais oferta por enquanto, não mais, 44 mil reais por enquanto, oferta, oferta de quem é Henrique? É do Valente agora, 44 e meio. Valente. É de São Paulo o Valente. Valente de São Paulo. Estão pedindo, estão chamando você para tomar um café lá em Sorocaba, Maurão. Eu estou fora. Vai. Arlindo Costa. Obrigado, Sorocaba. Eu conheço muita gente lá, mas o Henrique está indo muito para lá então, Arlindo Costa. Não, não, coronavírus não dá para sair de casa não. Não, é. 44.500 oferta ainda. Boa, mais um pouquinho dá hein. Cadê o Wagner? Cadê o Wagner? Cadê o Wagner que está na briga? Cadê você Wagner? 44.500 é do Valente. Cadê o Wagner? 44.500 eu tenho. Olha, eu vou te falar uma coisa, Maurão. Mais um clique dá para vender. Você está brincando. Autorizaram. Mais um clique dá para vender. Autorizaram. Quem me dá 45? Quem me dá 45 mil? 45 mil reais. Se não mais eu estou pegando, se é condicional por enquanto, de 44.500 eu tenho. 44.500 eu tenho, se não mais estou pegando condicional. Mais um clique dá para vender, pô. 44.500 eu tenho. A oferta de quem é do Valente? 44.500 eu tenho. E se não mais estou pegando, não dou-lhe uma. 44.500 eu tenho. E se não mais estou pegando, se é condicional por enquanto, do-lhe duas e 44.500 reais. E se não mais, é condicional. Autorizaram. Número 44. Sandero. 19,20 em leilão, incremento. É, de 500 em 500 eu tenho. Oferta por enquanto de São Paulo? 21.500 eu tenho. 21.522 mil. 22 ofertas de São Paulo por enquanto. E 500. 22.500 eu tenho. 23.500 ofertas por enquanto. Quem dá mais? 23.500 eu tenho. Pode falar. O Neto Ângelo Laxgal está perguntando se veículo recuperado de financiamento consta no documento. Não, de financiamento não consta nada, meu amigo. Não, esse é só carro sinistrado. Sinistrado que consta lá no documento. De média monta, vai ficar lá no documento. No veículo recuperado. Isso. E o financiamento não consta nada. Fica tranquilo. Tá bom? Quando ele é sinistrado, aí vem lá. Média monta. Entendeu? Aí está lá no sinistro. Isso aí. Isso aí. No documento. Beleza? 25.000 reais no Sandero. 19, 20. Quem dá mais 25 mil? Mil. 25, 25, 25. Está chegando. É de Limeira. É de Limeira. Olha o KM dele, meu. É brincadeira, hein? 21 mil. 21? 21 mil e poucos quilômetros. 25 mil e quinhentos. 26 mil. 26 eu tenho. Oferta por enquanto. De onde é a oferta, doutor Henrique? Pou dos Rio Grande do Sul. Agora é de São Paulo, do Valente. 26, 500. Olha que beleza. 26, 500 eu tenho. 26, 500. Oferta por enquanto. Alô, tijolo. E 27 eu tenho. 27 mil reais a oferta por enquanto. Não mais. 27, 27, 27, 27, 27 eu tenho. E vou vender. Doutor Henrique? Doutor Henrique? 27, 500 eu tenho. 27, 500 eu tenho. Oferta de São Paulo. 28 mil. 28 também é São Paulo. E se não mais, eu vou vender. Doutor Henrique? 28 mil reais a oferta. É de São Paulo? 28, 500 eu tenho. 28, 500. Oferta também de São Paulo. E se não mais, eu vou vender. Doutor Henrique? 28, 500. Oferta de São Paulo. E se não mais, eu vou vender. Doutor Henrique? E 28, 500. É vendar. Lote 69. Dá na passarela. Unição March 16, 17. Tá aí? É o None. É None mandando oferta. E o Zica Diadema mandando também. Eu tenho uma oferta do Diadema. 17, 200 reais a oferta. Olha o Mão Branca. Mão Branca chegou, hein? Chegou o Mão Branca. Mão Branca dá sorte, hein? 17, 6. É o Mont Blanc. É o Mont Blanc. 17, 8. 18, 18, 18. É oferta por enquanto, 18 mil. Mega Cavaleiro. Um abraço, meu amigo. Um abraço, Mega. 18, 200. É oferta por enquanto. 18, 2. Eu tenho 18, 2. É oferta por enquanto. 18, 2. Eu tenho 18, 2. 18, 2. É do Flávio São Paulo. E que ainda mais. É um March 16, 17. 18, 200 reais eu tenho. E vou vender. Dona uma. 18, 200. Eu tenho 18, 2. Autorizada a venda. 18, 200. Eu tenho 18, 2. E oferta. E se ninguém mais. Eu vou vender. Dona e duas. E quatro. 18, 4. Eu tenho do Alves. 13 de São Bernardo. Dona uma. 18, 400. Eu tenho 18, 4. E oferta. E se não mais. Eu vou vender. Dona e duas. E dezoito mil e quatrocentos reais. É venda. É isso aí, meu amigo. Que beleza. Sincronizado o negócio aqui. Você viu? Lote número setenta e dois. Paliquenia de Venture. Dual Logic. 2009 e dez. Está na tela, Paliquenia de Venture. Eu tenho uma oferta do Quartizinho de Itapetininga. 13, 4 e 6 eu tenho. 13, 6 é do Cantão de Santo André. 13, 600 eu tenho. 13, 6 oferta por enquanto. E oito, 14 mil. 14, 14, 14, 14 oferta. Está aí. Tripolar de São Paulo mandando oferta. 14 mil reais. E quem dá mais? 14, eu tenho 14 mil. Olha o Márcio Rangel está falando. Operação MacGyver chama isso. Cavaco brilhante. Onde fica esse leilão, meu amigo? Nós estamos hoje em Santo André, viu? Mas também tem Santa Bárbara do Oeste. É isso aí. Físico. Agora, meu amigo, acesse o site freitasleiloeiro.com.br e bata o martelo, meu amigo. Bata o martelo por um bom negócio. É isso aí. Eitasleiloeiro.com.br. 14 mil e quatrocentos reais eu tenho na Paliquendi. É o lote 72. 14, 4 eu tenho por enquanto. Mesa. 14, 400 eu tenho. Autorizou eu vendo. Dona e uma. 14, 400 eu tenho do Dirceu de Suzano. 14, 4 eu tenho. 14, 4 é oferta por enquanto no lote 72. E 6. 14, 6 é de São Caetano. MQF mandando oferta. 14, 6 eu tenho e vou vender. Dona e uma. 14, 6 eu tenho. 14, 6 é oferta. E se não mais de 8. Vai ter mochilinha? Vai ter mochilinha. Calma, Cadu. Está chegando. Está chegando. 14, 8 eu tenho e vou vender. Dona e uma. 14, 8 é do Dirceu de Suzano. 14, 8 é oferta por enquanto. E se não mais eu vou vender. 15, 1, 15, 15 mil. É de São Caetano do Sul. Dona e uma. 15, 15 mil. Eu tenho 15, 15 mil. Eu tenho oferta por enquanto do MQF. E se 200, 15, 2 eu tenho. 15, 2 eu tenho e vou vender. Dona e uma. 15, 200 eu tenho oferta por enquanto. 15, 2. E se não mais eu vou vender. Dona e duas. E 15, 200 reais. É venda. Olha que beleza. Vamos lá. Loto 73. Palha Essence. 1,6. Está aí. 15, 6 elem. Não, o incremento é de quanto? É de 500 e 500. É de 500 e 500. Eu tenho oferta 17, 500. E é o jacaré. Por que você falou para eu fazer quando o jacaré veio? É, isso foi prática, né? 17, 500. Mas bem calculado. Para com isso. É para fazer o jacaré dançar, meu. Estão pedindo para ele dançar aqui. Você acredita? Os caras estão pedindo, mas ele está com vergonha, mano. 17, 500. Vem dançar o tchan aqui na boquinha da garrafa, jacaré. 18 mil reais eu tenho. E em homenagem ao jacaré. 18 mil reais eu tenho. A oferta por enquanto. Aonde que é a oferta, Henrique? É de São Paulo. 18 mil reais a oferta de São Paulo. Olha que beleza. Quem é? É Andandrade. Andandrade. E agora? Agora é de Águas Belas. J. Damião. Águas Belas, Pernambuco. Pernambuco. 18 mil e 500 reais. Vem de Pernambuco. 18 mil e 500 vem de Pernambuco, meu amigo. 18 mil e 500 eu tenho. Não mais. 18 mil e 500 por enquanto. É o loto 73, está na tela. Vale o essência. 1.6, 15, 16, 19 mil. Eu tenho. Quem dá mais 19, 19. A oferta por enquanto é de São Paulo. 19 mil reais a oferta por enquanto. Maurício, deixa eu só responder o Guilherme aqui. Guilherme, tu, na compra online a transferência é sempre por conta do leiloeiro também? Não. Todo veículo arrematado em leilão, a transferência do veículo para o vosso nome é por conta de quem compra, tá bom? É quem compra. É quem compra, paga a transferência. A gente só vende, tá? A transferência é por conta de vocês, compradores, tá bom? Nossa paradinha é bater a marreta, filho. É isso aí. Só bater a marreta. É, meu. É. Bate o martelo por um bom negócio. Isso mesmo. 19 mil? 19 mil. Pode vender ou não? 19 mil, por enquanto é condicional. É, por enquanto é condicional, então. 19, mesa. 70 e 3 tá na tela, fale a ciência, 1.6, 15, 16, 19, 500 eu tenho, 19, 20, 20, 20, 20 e oferta por enquanto. 20 mil, mesa. 20 mil, mesa. 20 mil reais eu tenho. Alô, pedabouco? 20 mil reais eu tenho. Agora pode vender. Agora pode vender. Vou vender. Vou vender. Doli uma? 20 mil reais eu tenho. A oferta e 500. 20 mil e 500 eu tenho. 20 mil e 500 eu tenho. 20 mil e 500 eu tenho.